Oi gente, tudo bem? A piscina tá suja, mas eu vou me atirar, porque no inverno a água tá mais quente do que no verão. Então, eu vou lá me atirar. E hoje tá bem abafado, por isso que eu vou lá. Então, lá vai eu. Treze, já, tchau! Tchau, gente! Ai, eu tô muito fofo! Uhul! Tá boa, ué! Tchau, tchau, tchau! Me rimos! Já!